Eu defendo a ideia do casal crescer junto, até porque parece que é meio tosco isso. Eu acho interessante a ideia de um parceiro ver no outro esse potencial de despertar a admiração de alguém lá fora. Porque se o homem está aqui, está em evidência, está crescendo, e ele vê essa esposa como a pessoa que está quietinha dentro de casa lá, ele vai ficar muito tranquilo. Agora, se ele vê essa mulher, pô, eu trabalho, ela também trabalha, eu tenho colegas aqui, ela também tem homens que trabalham com ela lá. Então, é meio que, eles estão em pé de igualdade, assim, de... Ele vai ter um pouco de tato mais, assim, para... Não sei se eu fui muito clara nessa questão. Vamos dizer assim, eles vão ver que a pessoa com quem eu estou também é tão interessante quanto eu sou. Ela também desperta olhares, ela também desperta a admiração dos outros. Eu tenho que cuidar dessa pessoa, porque eu também corro o risco de perdê-la. Digamos assim. Digamos assim. E, na verdade, acho que não é nem muito o risco. Tipo, ah, vou cuidar para não perder. Mas vejo que a pessoa, quando ela tem uma luz própria, e essa luz própria, digamos que o advogado bem-sucedido, ou a mulher também, que é uma advogada bem-sucedida. Quando tem a luz própria, essa luz também ilumina um pouco os passos do outro. É como se fosse assim. É questão da zona de conforto, que a gente falou mais cedo, né? Às vezes, esse exemplo do marido bem-sucedido, ele tem uma mulher que está ali de boa em casa, então ele também não se preocupa muito e tal. Está tudo bem... Está tudo sossegado na vida. Mas não, pô, peraí. O que eu posso fazer aqui? O que eu quero melhorar? Eu quero apimentar essa relação. Eu quero ajudá-la para que ela vá no próximo nível, assim como ela me ajuda que eu vá no próximo nível também. Essa é a mutualidade. Seria interessante, né? Até seria bacana, vamos supor, por um período de tempo, essa mulher falar, ok, eu vou dar uma freada aqui, vou ficar em casa, você vai e cuida. Vamos dizer, essa pós-graduação sua. Enquanto isso, eu vou estar aqui até por questões financeiras, enfim. Um acordo, né? Mas, em período tal, eu vou também fazer alguma coisa. Então, eles vão se ajudando, é um acordo. Agora, um ficar morfando em casa lá, né? Só cuidando de meninos. E o outro alavancando lá fora. Ao meu ver, assim, essa relação está muito vulnerável. Entendi. Não sei como é que vão receber essa fala minha, mas eu estou sendo realista, né? É o que eu vejo na prática e eu não sou muito de papas na língua, não. É, e tem que ser mesmo. Mas o que eu vejo, Ivonete, as pessoas te admiram por isso. Porque você fala o que o teu coração manda, né? Sem pensar muito, não. Não sei como é que eu vejo, 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 não sei como é que